Oi gente, tudo bem? Eu sou Natália Souto e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer as principais informações do concurso da ESA. Sim, saiu o edital da ESA, então vem comigo, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, queria falar que tô com o meu ciso rasgando a gengiva, então se eu estiver falando um pouco estranho é porque tá incomodando bastante. Tô aqui com um tererê bem gelado pra ver se dou uma anestesiada no dente, mas tá incomodando. Mas prioridades, né? E a prioridade hoje é o edital da ESA, tá aqui meu resuminho que eu tenho pra falar pra vocês. Então, vamos lá. A inscrição será realizada entre os dias 19 de fevereiro e 18 de março, então as inscrições já estão abertas. Eu vou deixar o site da ESA aqui na descrição do vídeo pra você poder realizar a sua inscrição. A taxa, né, vai ser de R$ 95,00 e o pagamento com data até 19 de março. Então tem até o dia 19 de março pra poder pagar o boleto. Prova, 12 de julho, então um domingo no meio de julho. Vagas. Pra aviação, em geral, serão 900 vagas para o sexo masculino, sendo 180 vagas destinadas à cota de negros. E 100 vagas para o sexo feminino, sendo 20 vagas destinadas à cota de negros. Na área de música, são 45 vagas, sendo 7 reservadas para a cota de negros. E já na área de saúde, serão 55 vagas, sendo 11 destinadas à cota de negros. Então vamos às etapas do concurso, né? São algumas. A primeira e mais importante é o exame intelectual, né? Com questões de português, matemática, geografia, história, inglês e redação. A valoração de títulos, a inspeção de saúde e o exame de aptidão física. E aqui, então, eu vou trazer as datas principais, né? Que vão reger esse edital e que, enfim, quem for aprovado e seguir para as próximas fases e chegar a se matricular na ESA, vai ter que seguir. De 19 de fevereiro a 18 de março, são as inscrições do site. De 4 de junho a 12 de julho, são a disponibilização do cartão de confirmação de inscrição. Aquele que sempre se recomenda imprimir e levar para a prova. No dia 12, né? O exame intelectual, com o fechamento dos portões às 11h30, com o horário de Brasília. O início do exame está previsto para as 13h, também no horário de Brasília. E o término do exame às 17h, também no horário de Brasília. No dia 14 de julho, a divulgação da solução das questões objetivas, ou seja, divulgação do gabarito. 15 e 16 de julho, período para recurso, né? Para você pedir recurso das questões. 18 de setembro, divulgação do resultado parcial do exame intelectual. 30 de setembro, divulgação do resultado final do exame intelectual. De 3 a 24 de novembro, ocorrerá a inspeção de saúde. E de 3 a 25 de novembro, a realização do exame de aptidão física, definitiva para os candidatos aptos na inspeção de saúde. Já no dia 13 de janeiro de 2021, a divulgação dos candidatos aprovados e os classificados. 1 de fevereiro de 2021, a apresentação dos candidatos. E no dia 8 de fevereiro de 2021, matrícula dos candidatos aprovados. Bom, esse aqui é o básico, tá? É aquela coisa assim, para trazer informação de que o edital saiu. Para vocês começarem a fazer as inscrições, para trazer as principais informações, datas, né? E aí, na semana que vem, no dia 26 de fevereiro, eu vou trazer o vídeo completo com todas as informações para a área geral e a área de aviação. No dia 4 de março, é o vídeo completo para a área de música e a área de saúde. E no dia 11 de março, eu vou trazer um Respondendo Perguntas sobre a ESA. Então, tudo que você tiver de dúvida, você deixa nesse vídeo, no próximo, naqueles que falam sobre a ESA, que eu vou reunir e responder, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp com seus amigos que vão fazer a prova com você. E é isso. Muito obrigada. Tamo junto nessa. Um beijo e até a próxima. Tchau.